Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, ferrou. Ferrou, mas vamos lá. Vamos tentar lidar com a União Soviética, que é todo poderio da Mr. União Soviética. Eles resolveram me atacar antes mesmo de completar o... Cara, deixa eu pensar numa coisa aqui que eu já deveria ter feito. Ai, amigo Japão, como vai você? Você aceita um diplomata? Não? Why? Qual o problema? A opinião de nós, sobre nós, é muito baixa. Aumentei, ué. Eu já deveria ter lidado com isso aqui. Essa experiência de exército que seria interessante. Eu deveria ter feito isso, mas tudo bem. Melhorar a relação e, eventualmente, a gente manda o diplomata. E eu deveria ter mandado também para o Hike alemão. Deveria ter mandado antes para o Hike alemão. O Hike também não sei. Why? O pirão sobre nós é muito baixo. Why? Why? Why, Hike? Qual que é o problema? Traidor da facção. Por que eu sou traidor? Eu não sou traidor. Tá zoando. Tá zoando. Melhor a relação com o cara aí. Jamais, Hike. Eu não iria fazer isso jamais com você. Relaxa. 156. Como é que tá aqui? 190. 130, 190. Isso aqui vai ficar pronto quando? 24 de setembro de 39. Isso aqui em... 14 de agosto. Um mês antes, né? Um mês antes. Um mêszinho antes. Dá para a gente derrubar tudo? Sinceramente, não sei. Vamos testar, né, galera? Vamos tentar. Ah, eu tô com um slot aqui. Vagro, né? Com certeza eu quero pegar isso aqui. Por mais que seja um ano ainda pesquisando, ainda vale a pena. Isso aqui vai terminar quando? O soviético é quando que é mesmo? Isso aqui vai terminar... 23 de fevereiro. Cara, 23 de fevereiro. Tá muito perto, ó. Isso vai ser um problema. Eu tenho que finalizar três guerras, né? Uma, duas, três. Três guerras. Descifra aí, que é nóis. Vamos decifrar. Como é que tá aqui? 25 dias pra gente decifrar contra esses maleditos. Ok, boa, Raik. Protege nós aí, que é nóis. Protege nós, que é nóis. Polar clituânio. Tá bom, terminamos. Eu não quero chamar vocês ainda pra luta. Eu preciso terminar essas coisas aqui. Tá, eu... Eu, sinceramente, acho que o certo aqui é declarar essa guerra. Apesar de que eu acho que... Bom, não vai fazer diferença, na real. Se o Reino Unido ainda não... Garantiu, eu não acho que a galera vai garantir. Deixa eu colocar isso aqui. E vamos colocar... Pra passar o carro. Porque nós realmente vamos precisar passar o carro aqui, galera. Isso é extremamente importante a gente passar o carro. Os caras aqui deixam aí um pouco mais lento. Mas vocês acham que são um pouquinho melhores? Eu quero tentar passar o carro. Ah... Beleza. Vamos declarar. Vai dar certo? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Holanda vai entrar na guerra? Não deveria. A Holanda tá capitulada. Não faz sentido nenhum a Holanda entrar, tá? Não faz sentido. Sinceramente, não faz sentido. A Holanda tá capitulada. Não faz nenhum fucking sentido. Ah, eu vou ter que dividir território agora com o Reich Alemão. Tudo bem. Whatever. Não vai ser a campanha belíssima que eu queria, mas... Mas ok. Então, eu ainda não preciso chamar eles pra guerra, né? É verdade. É verdade. Eu ainda não preciso chamar eles pra guerra. Tá tranquilo. Tranquilo assim, né? Mais ou menos. Agora eu tenho que proteger esses portos, enfim. Uma chatice só. Proteger portos, principalmente quando se está em guerra contra a União Soviética, não é exatamente o que eu gostaria de fazer. Ataca ali, depois ataca ali. Vamos passar no carro aqui, galera. O Yugoslavia entrou, tal, etc. Beleza. Ah, eu preciso... Esse lugar aqui eu não preciso... Esse lugar aqui tá de boa. Mas esse lugar aqui não tá. Chamar ou não chamar o Reich agora, eu acho que não faz diferença, né? Sinceramente falando. Chamar ou não chamar o Reich agora, realmente não faz diferença. Porque no final, como o Reich também tá em guerra contra esses caras. Eles já foram chamados automaticamente, né? Não, eles ainda não estão atacando ali em cima. Interessante. Também estão me mandando equipamento. Valeu. Como é que tá isso aqui? Tranquilo. Isso aqui, eventualmente eu tenho que tirar essas... Fábricas daqui. Vamos tirar. Vamos tirar. Companhia de manutenção nível 3. Maravilhoso. Talvez manpower comece a ser um problema. Mas eu acho que mais que manpower... Equipamento é. Então já que equipamento é, eu deveria pegar logística. Eu vou... Vou pegar MP, na verdade. MP a gente tá precisando do Rideway. Depois a gente pega a logística. Ok, ok. Vamos passar no carro aqui, enquanto isso. Ai, que ninguém te chamou, tá? Só pra deixar claro. Não te chamei na guerra ainda. Como é que tá atacando? Não, né? Tão andando, né? Certo? É, tá andando. Legal. Então... Cavalinho, por favor. Venha pra cá. Pra cá. Pra cá. Dá uma passeada aí. Na verdade. Vai atacar. 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 Dá uma passeada. Nessa. Então vai. Artilharia nível 2. Maravilhoso. Vamos descer ainda mais as artilharias. E vamos trocar as artilharias Rideway. Ok. Ah, que pena, galera. Não ficou tão bonito quanto eu gostaria. Cavalinho. Pegue isso aqui. Pra galera não ficar aí ao redor. Marcando bobeira. Quantos dias? Ainda faltam alguns dias. Alguns dias pra Alemanha me atacar. Pra... Pra... União Soviética. Ok. Esse cara tá cortando a linha ali, se eu não me engano. Cifra da União Soviética decifrada. Ah, legal. E pegamos mais tech. O que é maravilhoso. Aqui eu tenho... Coisas inúteis. Motorizados. Forte. Ah, província de Denzing. Silécia. Eu não me lembro onde é a Silécia. Pera aí. Silécia. Baixa a Silécia. E alta a Silécia. Silécia aqui? Pera. Eu quero entender exatamente onde é esses fortes. Onde são esses fortes. A área fortificada da Silécia. Cata um is. Tá. Não. Não quero esses fortes. Esses fortes não fazem diferença nenhuma pra mim. Não me protegem contra... A União Soviética. Bem como esses fortes aqui também não me protegem. Certo? Isso aqui é in Denzing. Não. Nada disso. De fato ajuda. Deixa eu ver do outro lado. Bom. O foco defensivo é uma boa. Aumentar a velocidade de edificação. Acho que isso me soa bem. Ai que eu vou precisar de mais exército ali, viu? Por nada não, irmão. Mas... A coisa tá preta. Isso aqui tá de boa. Nossa, o cavalinho tá sofrendo aqui, hein? Pegue, pegue, pegue! Será melhor... Se cortar aqui, na verdade. Eu acho. Cavalinho, esse cavalinho troquei. Troquei. Preciso cortar esses caras de uma vez por todas. Mais decifração. Legal. Vamos pegar agora a escola do governo pra decifrar ainda mais rápido. Tem uma vantagem de cifra aqui, né? Na frente desses caras. Se quer me mandar força expedicionária, eu não quero. Meu problema é, neste momento, equipamento. Não exatamente em números. Você não precisa fazer isso. Faça isso. Isso já é o suficiente. Tem cavalos por aqui perto. Não estou vendo. Aqui tem um cavalo. Poderia parar de fazer isso aí. Ok. Pra cá. Pra cá. Se não me engano, tinha alguma coisa por ali. Faça isso. Que isso? Aqui virou a capital. Legal. Preciso capturar esses caras logo. Já estou em setembro. Mais dez dias eu termino de justificar aqui em cima. Esses caras já deveriam ter capitulado. Eu não tenho muito tempo agora. Eu realmente não tenho muito tempo. A União Soviética não... O Reich alemão não consegue segurar a União Soviética. A União Soviética tem tipo 800 milhões de exércitos ali na minha porta. Talvez não dê pra gente terminar tudo o que a gente quer aqui. Talvez não dê. E fora que eu tenho que começar a proteger meus portos também. Ainda tem isso. E lá está indo meu Manpower. Minha mão de obra está indo embora aqui. Tem gente colocada no lugar só. Quanto que falta pra você capturar, pelo amor de Deus? Tá, terminamos ali. Quanto que falta pra você capturar? Você já deveria ter capturado. Deixa eu ver. Não muito. Mais o suficiente pra encher o saco. Não muito, mas o suficiente pra encher o saco. Vocês, por favor, façam uma linha aqui. Não. Quero uma linha. Ok. E eu quero que vocês ataquem. Nessa direção. É isso. Por favor, se posicione e vai. Os caras aqui estão pensando a fazer o que tem que fazer. Legal. Os caras estão indo pra Zagreb. Estão indo pra Zagreb. Os caras aqui estão perdendo tempo aqui. Esse cara está saindo da posição dele. Provavelmente vai chegar em Zagreb antes. Certo? Não. Não chegou antes. Você faça isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Só tem que ir lá pra baixo. Eu prefiro que não. Eu prefiro que você faça isso. Porque eu preciso de mais alguns pontos aqui pra... capturar esses caras. Eu vou capturar esses caras. E o Ken agora chegou aqui. Bulgária se juntou ao eixo. Legal. É por enquanto tá legal. É por enquanto tá legal. Enquanto só legal mesmo. Se você for lá, venha pra cá e pra cá. Se você for lá, venha pra cá e pra cá. Eu vou dar um pouco. É difícil de capturar esse cara. Calma, galera. Tá. Deixa eu fazer uma coisa, galera. Você... Desce aqui. Beleza. Deixa eu tirar esses nove regimentos. os que vai ser meus caras para defender a doutrina defensiva esses caras que vão defender portos então vocês por favor vão fazer defesa de portos e nesta região aqui legal por enquanto é isso o encontro mandando equipamento eu sei o gado vai dar ruim galera 30 de setembro já tô devendo tudo equipamento do universo todos esses caras já entraram na guerra tá bom isso explica você não é empréstimo ah legal depois que eu fiz todo o estrago o reino unido resolveu chamar ah crap oh crap oh crap minha guerra contra a grécia e tá nem quero perder tempo aqui então e não desse território que vai ser meu que pena ok então vocês por favor comecem a fazer front e vai ser complicado essa guerra e ter que lidar com a união soviética com o reino unido em pé é muito terrível tipo muito terrível deixa eu comprar um pouco de aço aqui fechou ah será que você por favor poderia capturar e vai e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu só preciso de ser lá dois territórios eu não tô conseguindo e aí e aí para cá e para cá eles ataquem aqui e aqui, pronto. Preciso de duas províncias. Ok, capturou, finalmente. Perfeito, vai para cá e para cá. Esses caras, por favor, ataquem aqui. E é isso, né? Isso aqui tem que ser meu, né? Vou ficar hashtag chateado. Ah, quanto tempo eu tenho para declarar essa guerra? Não, cadê? Essa guerra? No 3 de novembro, a gente está em outubro. Tá bom, então resta tempo. Eu quero pegar esses caras e fazer uma linha aqui. Vocês vão atacar nessa direção, perfeito. Quero pegar esses caras, fazer uma linha aqui. Vocês vão atacar nessa direção. Quero pegar esses caras, fazer uma linha, pega a metade aqui, vocês vão atacar nessa direção. E por enquanto é isso. Beleza. Ficou para a Itália porque sim. Escola de cifra do governo. Beleza, vamos para a próxima, companhia de comunicação. Legal, legal, muito bom. Como é que está o próximo nível? Ainda demora. PM eu estou pegando. Isso aqui, por enquanto, eu não quero. Estou descendo aqui. Legal. Eventualmente, nós vamos querer anti-tanque, mas não right away. Um pouco mais de pesquisa, não é ruim. Por favor, vocês ataquem aqui. Vamos eliminar isso pelo menos. Olha a quantidade de defesa que esse cara tem. Cara, capturar o Reino Unido vai ficando cada vez mais difícil com o passar do tempo. Isso é uma coisa que eu tenho que ter em mente. Beleza, então essa região aqui ficou para a Itália, essa região aqui ficou para mim. Legal. Eu estou defendendo essa região? Estou. Então, talvez eu não precise defender esse lugar. Certo? É, de fato eu não preciso. Defenda só aquela região ali e já está ótimo. Esse lado aqui também eu não preciso defender exatamente. E esse lado aqui, essa guerra aqui não é minha, então também não me interessa. Vocês já estão posicionados aqui embaixo. Raik Lehmann está defendendo lá em cima. E eu preciso declarar guerra agora contra a Hungria. tá? Preciso declarar essa guerra aqui e derrubar eles rapidamente. Deixa nossos exércitos se posicionarem, galera. Deixa eu ver. Eles estão se posicionando. Eles estão se posicionando lá. Queda de Cairo. Boa! Uau! Boa! 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 Lindo! Legal! A Bulgária aqui está fazendo zoeira também, né? Daqui a pouco tem a pressão da União Soviética junto, né? Isso complica as coisas. Até quando mesmo? A gente tem que dar guerra aqui. Agora, galera, é o seguinte. Essa guerra aqui eu tenho que acabar com ela muito rápido, tá? Tipo, insanamente rápido. Não, não sei, não está ali para atacar. Mas essa guerra aqui eu tenho que acabar com ela muito, 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 muito rápido. Sem margem para erro, basicamente. Deixa eu até ativar isso aqui já. Por enquanto está em 10. Tem um punho. Eu não deixo a galera chegar. A galera está chegando. Estou com 80k de manpower. Eu vou ter que subir um pouquinho aqui nossa... A quantidade de regimentos que nós temos. Esses caras aqui ficando prontos não tem problema. Nós já temos regimentos segurando essa ponta aqui, certo? O que deveríamos ter? Isso aqui é inútil. Segurem aqui. Por favor, segurem aqui. Isso aqui é um puerto. O que vocês estão fazendo? Está correto, na verdade. Não sei lá o que eles estão fazendo. Ah, deixa eu mudar a cor desse cara, para eu não confundir com outros exércitos. Legal. E você tem um desse como? Desfere para cá então. Alguma coisa muito errada aqui. E você tem dois desses também, que não necessariamente deveria estar aí. Então dois desses, por favor, venha para cá. O que é o 9 regimentos? Esses 9 que eu quero que exatamente protejam. Ah, eu tenho espaço para subir um pouquinho aqui meu alistamento. Eu vou subir um pouquinho, estou precisando de manpower. Por mais que outras coisas sejam mais importantes nesse momento, sejam tão importantes quanto, na verdade. Mas eu preciso declarar essa guerra aqui. Galera, essa guerra contra um gril, eu vou declarar no próximo episódio. E daí vem a grande guerra contra a União Soviética. O maior problema da União Soviética é segurar ela. Segurar ela vai ser bem complicado, né? Meus fortes estão longe de terminar. Oh, God. Oh, God. Tá bom. Vamos lá, galera. Vamos tentar aqui. Mais pra você ter vocês comigo. Um abraço lá. Até mais. Tchau, tchau.